Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bora lá pra um suquinho aqui maravilhoso. Gente, não jantei ontem, tá? Depois da live eu fiz um lanchinho à tarde e tô até agora, dez e pouca da manhã, mas eu tô já me batendo aquela fraqueza com fome, não tenho o costume de ficar tanto tempo sem se alimentar. Então, eu queria chegar até meio-dia, mas não vai dar certo, eu vou parar por aqui, tá bom? Não adianta a gente querer correr, né? Olha aqui, eu vou fazer um suco de laranja, já espremi duas laranjas, as laranjas grandes. Aqui, gente, olha pra vocês verem, é chuchu e hortelã, tá? Vou bater aqui no liquidificador, tá bom? E vou preparar esse suquinho e vou mostrar pra vocês. É ótimo, foi uma enfermeira que falou pra mim, faça suco de laranja com chuchu e põe umas folhinhas de hortelã, que é ótimo pra ajudar na queda da pressão alta, né? Tô fazendo um chazinho de alecrim, tô tomando bastante chá, bastante líquido. Olha que eu sou ruim de tomar chá, ruim de beber água. Meu povo tem que acostumar muitas coisas no meu corpo que não tenho hábitos nenhum de fazer. Vamos lá. Então, pessoal, tá aí, ó, já bati, tá? O nosso suco, vou colocar aqui no copo pra vocês verem, ó. Tanto que deu, tem uma pessoa aqui do lado já de olho pra tomar o suco. Não tem açúcar, não tem mel, não tem nada, 100% natural. Tô tentando ser 100% natural nas minhas alimentações, no suco. Eu quero abandonar de vez ou diminuir os remédios que eu estou tomando pra pressão. Tomo 5 remédios de manhã e 3 à noite. Então, eu quero diminuir, em nome de Jesus, porque eu só tomava 1 de manhã, 2 de manhã e 1 à noite. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo para a glória de Deus. Então, vamos lá. Na hora do almoço, aquilo que eu falei pra vocês, tô fazendo aquela alimentação à base de raízes. Tô tentando ser o mais natural possível, tentando buscar na natureza, nas raízes, nas nossas verduras, a minha saúde. Lógico, quem dá é Deus, mas em nome de Jesus a gente consegue, tá bom, pessoal? É isso aí, tchau, tchau, fica com Deus, Deus abençoe.